Então, boa tarde a todo mundo. A aula de hoje, tá certo? Vai tratar de arquitetura e estrutura na modernidade, tá certo? E eu acho fundamental, como a gente já viu na aula passada, resgatar esses engenheiros, esses arquitetos, que não são tão famosos na nossa área arquitetônica como as nossas estrelas da modernidade, da arquitetura, mas eles foram precursores em formas e também em tectônica, na proposição de construir novas formas, de tentar novas soluções construtivas, que foram, lá na frente, inspirar os mestres dessa arquitetura. Antes de eu começar, eu queria pedir a todos os alunos que, por favor, desligassem o microfone, que está dando interferência. Isa, está com o microfone ligado, certo? Então, a gente vai ver hoje, tá certo? Para iniciar, o profissional Félix Candela. Essa forma que vocês estão vendo, tá certo? Foi uma forma criada por ele, em concreto. E vocês vão ver como esse personagem foi fundamental para arquitetos como Niemeyer, tá certo? E na contemporaneidade, como para Santiago Calatrava. Pode passar. Félix Candela, ele é espanhol, ele nasceu em Madrid, certo? Em janeiro de 1910, no início do século, certo? E faleceu em Duran em 1997, tá? Viveu 87 anos, viveu bastante. Pode falar, com licença. Então, Félix Candela era espanhol, tá certo? É conhecido por redefinir a relação da arquitetura com soluções estruturais, arquitetura e estrutura, certo? E teve um papel, assim, fundamental na descoberta, né? Na invenção, eu não vou dizer descoberta. Na invenção, na criação, no desenho de novas formas estruturais, em concreto, armado, certo? Por que eu falo tanto em concreto armado, minha gente? Porque o concreto armado teve um papel preponderante na arquitetura moderna. Quando a gente fala em arquitetura moderna, não tem como a gente fugir do concreto armado. Era o sistema tectônico que estava por trás da forma da modernidade. O moderno jamais poderia ser moderno se não fosse o advento do concreto armado. Isso é um fato. E quando a gente estuda a história da arquitetura moderna, tem que olhar para as soluções construtivas dessa materialidade, que é o concreto. E aí, o Félix Candela vai ter um papel fundamental, tá certo? Porque ele vai fazer experimentos, tá? Precursores, tá? Iniciais, em quatro edifícios que eu selecionei para mostrar aqui hoje para vocês. Quatro estudos de caso que a gente vai ver. O primeiro, o pavilhão dos raios cósmicos, cósmicos da UNAM, Universidade Autônoma do México. Tá certo? Esse projeto é de 1951. 1951. Vejam só. A Capela de Lomas, em Cuernavaca, certo? Também no México. O restaurante, o restaurante Los Mantanales, que fica em Chocimilco, certo? Também dos anos 80. E o Palácio dos Desportos, né? Para os Jogos Olímpicos, de 1968. Também em DF, no México. Vocês estão vendo que ele, a maior parte das obras dele, importantes, são mexicanas. Apesar de ele ser espanhol. É porque ele migra para o México, né? Passa um tempo também na América do Norte. Mas a maior parte de sua vida foi no México. Por isso que as obras dele se concentram lá. Pode passar. Essa primeira obra é uma obra, digamos assim, embrionária. É uma obra ainda que eu considero primária do ponto de vista de ser a primeira. E, por conta disso, ela tem alguns pontos negativos. A gente observa uma certa desproporção da forma. Mas o ponto positivo é a inovação construtiva de trabalhar com o pote, com o arqueado, certo? Com formas novidosas ou novas. Eu já estou misturando um pouco de espanhol com português. Novidoso é de novidade, em espanhol. E trabalhar também com a casca. Com a casca da cobertura em concreto. Essa casca é uma lâmina, tá certo? Curva, abobadada, tá? Que foi uma novidade, construtivamente falando. Certo? É um pavilhão, né? Que fica dentro de uma universidade. A Universidade Autônoma do México. É um pavilhão ligado a estudos cósmicos, certo? Um laboratório, digamos assim, certo? E ele teve uma liberdade formal e construtiva de fazer essa obra. Pode passar. A gente vai ver, certo? Depois daquela obra inicial, que é uma obra ainda pesada, um pouco desproporcional, tá? Ele vai explodir e ele vai acertar numa segunda obra que ele faz, que eu acho da maior importância, essa obra, para a linguagem plástico-formal da modernidade, que é a igreja, tá certo? Que fica em Lomas de Guernavaca, certo? No México, em 59, tá? Ele, é importante a gente dizer, que ele tinha uma educação, ele estudou arquitetura, mas ele tinha um entendimento muito grande de técnicas, de tecnologia, certo? E ele, antes de mais nada, ele se considerava um construtor. Aí eu faço aqui uma reflexão sobre isso. Gente, eu sempre digo que arquitetura é construção, certo? baseada em conceitos de Pignon, tá? De Lúcio Costa. Por quê? A gente tem falado sempre que projeto não é construção, projeto não é arquitetura, projeto é desenho, projeto é ferramenta. O que arquitetura, para existir de fato, ela tem que ser construída. Então, o bom arquiteto, ele tem que ter um conhecimento tecnológico, construtivo, tá? E sentir que aquilo que ele está projetando vai ser executado. E vai ter uma vida útil, vai ser uma obra, uma construção. E todos os grandes profissionais pensavam desse jeito. E Candela pensava desse jeito também. Tanto que ele, antes de considerar ou um arquiteto ou um engenheiro, ele dizia que era um construtor. E aquela frase, né? Quem projeta a forma projeta a arquitetura. E a arquitetura é construção. Então, isso é importante nessa discussão desses personagens que a gente está vendo. E ele pensava que uma estrutura que não foi construída de uma forma sólida, capaz e econômica, não poderia ser jamais bem considerada. E aí eu me lembro um pouco, eu faço aqui uma referência ao clássico, né? Vitrúvios, que tinha a tríade vitruviana, que dizia justamente o quê? Vocês lembram? firmitas, né? Firmitas, utilitas e venustas, certo? Firmitas à construção, à solidez, à firmeza, à concretude do projeto. Então, isso é importante. Pode passar. E é por sempre a gente dialogar com autores, né? Como Vitrúvios, como Lúcio Costa, tá? Isso é bastante importante. E aí a gente entrando na forma estrutural, na forma arquitetônica, na forma de modernidade, na forma de novidade, certo? Criada, projetada pelo Candela, a gente vê a beleza, né? Dessa igreja. Vejam a vista superior, tá certo? Da planta, tá? E vejam uma fotografia da elevação, da magnitude que resultou essa forma, que a gente vai entrar mais um pouco nela. Uma grande abóboda, abóboda, certo? Com uma casca de concreto finíssima que vocês vão ver, e muito limpa, muito simples, muito abstrata, certo? como nós vamos ver mais adiante com mais imagens. Pode passar. Nessa imagem, a gente vê a estrutura, né? O esqueleto que estava por trás dessa forma. Isso é importantíssimo na análise da tectônica dessa igreja. Vejam a ossatura, né? Da estrutura em concreto, e como ele diz, como ele dizia, é uma arquitetura em arte estrutural. Nada foi feito para efeito puramente estético. A escolha da forma estava ligada ao propósito estrutural. Arquitetura e estrutura. Outra coisa que vocês vão ver, as boas arquiteturas, elas possuem, né, essa relação. Elas são obras tectônicas. Sim, porque tem obras atectônicas, onde não se vê a forma construída, não se vê a estrutura construída, né? Se vê o resultado, mas não se entende como isso foi feito, e se chama nessa questão obras atectônicas, não tectônicas, que não é o caso do Cantela. Porque ele achava que arquitetura e estrutura estavam dialogando constantemente. Pode passar. E aí, tá certo? Um pouco desse edifício é uma paraboloide hiperbólica, certo? Essa paraboloide hiperbólica vai ser uma forma que ele vai explorar ao máximo, tanto nessa obra, de uma forma mais limpa, mais simples, como numa próxima que a gente vai ver daqui a pouco, e na última que eu deixei que vocês vão ver, que ele vai se tornando mais complexo. Então, a partir desse cálculo estrutural, ele desenha, ele calcula, ele projeta, ele estuda em maquetes, em protótipos, certo? Para se chegar a esse resultado. Um resultado suave, certo? com linhas circulares e parabólicas, levando o olhar, como diz, para uma simetria, tá? Porque vocês vejam que ela tem uma parte mais alta, mais bicuda, que sobe aos céus, e uma outra mais baixa, que lembra muito uma cela, certo? E essa capela exibe a progressão de candela, desde a experimentação estrutural até o domínio completo da forma. representa o ponto culminante das experiências com esse tipo de parabóloide hiperbólica de cela, né? Como eu falei, tá certo? Que foi uma certa evolução daquela primeira obra que eu mostrei, que ainda estava meio acanhada, meio pesada, mas tem o seu valor, por ser a que introduziu o estudo dessa forma, certo? E é importante também dizer que ela, tá, essa capela, ela tem, ela é autoportante, tem, e não tem pilares, toda casca, ela é autossustentada, tá certo? E o resultado é essa exaltação, né, simbólica aos céus, que a igreja tinha que passar esse significado, essa simbologia, para quem? Para os usuários. E a inserção dessa igreja no lugar é muito bonita, né? Vocês viram no primeiro slide, tá? Pode passar. Ela, ela fica solta, né? No, naquele terreno, naquele lugar, marcando como um ponto, assim, fundamental. Candela conseguiu construir a maior parte da estrutura, tá? quase toda ela com 4 centímetros, quase uma camassa armada. Ela só toma uma forma mais espessa quando ela desce e fica aqui mais grossa, né, com 20, 25 centímetros. E ela chega a ter uma altura de 21 metros nesse ponto mais alto. Vejam, né, a proporção, a escala das figuras que estavam aqui, os seres humanos, para a gente ter noção dessa grandiosidade, dessa estrutura formal, plástico, arquitetônica, tá certo? Onde Candela explora ao máximo o concreto armado. Pode passar. E ela tem, né, essa dramaticidade, tá certo? No lugar, tá? Com o seu arco cruzeiro, né, a cruz marcando essa paisagem que dá uma dramaticidade, né, à obra, tá? Ela, sem dúvida, é considerada uma das obras-primas de Candela. Pela singeleza da forma, pela pela qualidade, né, da solução tectônica, estrutural, que acarretou num resultado plástico maravilhoso. Tá? Pode passar. aí são imagens da época da construção. Gente, e vocês vejam que nessa época, né, a falta de aparelhagem, de gruas, de maquinário, de equipamentos, era total. Então, esses operários, esses engenheiros, os peões, os pedreiros, os serventes, eram heróis, porque você imagina fazer construções desse tipo sem a tecnologia que se tem hoje no século XXI. Então, de sandálias, carregando lata, sem capacetes, sem cinturões de segurança. E me lembra um pouco as fotos que foram feitas em Brasília, também na mesma época, mais ou menos, né, que Brasília estava começando a ser construída, quando tantos peões caíram, sofreram acidentes de trabalho, faleceram, com acidentes, né, na obra. Então, assim, a gente tem que ver a importância, também, desse fazer, dessa construção, né, e dos seres humanos que estavam envolvidos. Pode passar. O resultado do espaço, a dimensão espacial, né, interna, é cenográfica. O jogo de luz que esse espaço possui, certo, é uma coisa realmente impressionante. Pode passar. E a maquete, né, da obra parece uma folha de papel, dobrada, tipo, fosse um origami. E é impressionante como essa obra vai influenciar o arquiteto espanhol e com nacionalidade suíça, porque hoje ele mora na Suíça, Santiago Calatrava, que se tornou, assim, um fã de Candela e teve a oportunidade de conversar com ele, conhecê-lo, né, e admitir, né, a influência desse na obra do mega-star, que é Calatrava. Calatrava. Pode passar. E só uma coisinha, volta, por favor. Essa obra, gente, ela lembra também muito, tá, a obra que Niemeyer fez com a capela em Brasília, Nossa Senhora de Lourdes, que a gente vai ver, tá, que é exatamente isso, exatamente essa forma. Niemeyer bebe em Candela, bebe ao quê? se influencia em Candela, tá, pra buscar a sua inspiração. Então, é engraçado, porque muita gente enaltece as formas de Niemeyer, mas as formas de Niemeyer, muitas delas estavam sendo estudadas, projetadas, né, por precursores, como Candela e Niemeyer, que nós vimos na aula passada. Então, assim, a gente tem que dar um mérito a esses personagens. Pode passar. Outra, outra estrutura que vai ter uma influência muito grande na modernidade, nos arquitetos modernos, é a estrutura em conchas, certo? A gente viu a encela, né, a hipérbole parabólica, hipérbole, aí agora me confundi o nomezinho, tá, mas a gente vai ver agora como ele mixa aquele sistema mais simples, tá certo? Como ele cruza, tá, e vai obter um jogo mais complexo com a formação de conchas baseada naquela primeira que ele estava estudando. Pode passar. Nessa daqui, tá certo? Essa obra é um restaurante, tá certo? Que ele faz em Cuernavaca, tá, e é um restaurante todo formado por hipérboles também parabólicas em concreto. e também com essa casca muito fina de 4, 5 centímetros, tá certo? Vejam que é como se fosse uma espécie de abóbada de cruzaria moderna. Vocês lembram que no gótico, quando a gente tinha, na Idade Média, apenas as abóbadas de aresta, tá, que eram feitas com, feitas com cerâmica, com ladrilhos cerâmicos. Agora, na modernidade, eles usam o concreto, fazem abóbadas. Aí, eles fazem invenções cruzando, como tinham, os góticos fizeram, abóbadas de cruzaria, e daí, do gótico nasceu, surgiu, o arco altival. Pois bem, aqui, quando Candela fazendo um paralelo com o Medieval, o que ele faz? ele cruza aquela, aquela forma, tá certo, da igreja, e obtém, tá, o formato de flor, que vocês vão ver, e, com a cobertura, que resolve a planta e o espaço, tá, criando esse sistema estrutural de conchas, como a gente vai ver. Pode passar. uma imagem, né, desse resultado, tá certo, é, perdão, eu tinha dito em Cuernavaca, Cuernavaca é a outra obra, esse é em Manasiales, e nessa cidade de Tchotimilco, é um nome muito grande, certo, é, pode passar. E aí, vocês vejam, né, que ele cruza essas abóbadas, certo, e elas se encontram num ponto central, formando como se fossem pétalas, tá certo, pode passar. A inserção da obra no lugar, tá certo, uma coisa que eu sinto muito, assim, é porque essas obras, elas vão sofrendo, acréscitos, elas vão sofrendo modificação, né, ao longo dos anos. Muitas vezes, quando a gente vai ver a obra, anos depois, tá, a gente vê anexos que tiram a leveza da forma, né, como esses que estão aparecendo aqui, nesse plano. E elementos decorativos que foram colocados nos jardins, fazendo uma, uma ligação com a cultura da Azteca, né, da IDF, lá, da cidade do México, que, tudo bem, que é apropriação, tal, mas que tira, né, o valor de autenticidade, de integridade da obra, inicialmente projetada. vocês vão te convir, né, que esses elementos que a gente vê aqui, eles, de certa forma, poluem, tá, pode passar. E aí, a gente vai vendo detalhes, né, vejam que, que as pontas, os bicos dessas cascas, lembram muito aquela, aquela pétala, né, da igreja que a gente viu anteriormente. a proposta é a mesma, só que ao invés de fazer uma, ele faz oito. Pode passar. Ele vai tornando a solução mais complexa. Pode passar, Lucas. O interior, a gente vendo o elemento, né, o ponto onde se encontra, onde são, irradia, né, e agora, gente, é tudo cálculo, desenho, lógica, matemática, atrelando, isso é fantástico. Quando isso acontece, a solução é genial. Não tem como ser. Quando você junta arquitetura, estrutura, plástica, funcionalidade, tectônica, com espaço, o resultado é obra de arte. Porque é uma obra de arte, né, e é um clássico da arquitetura. Pode passar. e vejam que o brutalismo, né, porque eu acho que a palavra brutalismo, que quer dizer brutal, quer dizer a verdade dos materiais, ela está presente já aí nessa obra, certo? Quando você deixa a textura da forma do concreto, das tábuas, né, do que foi a rusticidade daquele fazer, tá? Então, e também vê a sutileza que o arquiteto tem na marcação para não poluir, dos pontos de luz, seguindo uma sequência, né, a modulação dos vidros, dos panos de vidro, dos fechamentos desse espaço. E toca, toca simplesmente nesses pontos, tá? dos finais dos arcos sem pilar nenhum no interior desses espaços. Pode passar. Gente, isso vai influenciar demais, certo? Não só Niemeyer, mas Lelé também. Quando eu vejo a solução desse restaurante, eu me lembro muito da igreja do Lelé no centro administrativo da Bahia, no CAB, certo? que foi até agora teve início o seu processo de tombamento e é uma obra que usa das formas abobadadas, usa dessa materialidade do concreto aparente, do brutalismo, do jogo de luz indireta, certo? Que são características que vão, né, ser trazidas para esses arquitetos modernos. Aqui nessa planta, isso é uma planta baixa, gente, é uma planta baixa, tá certo? Onde vocês estão vendo oito pétalas, tá? Que são oito formas de hiperbole, hiperbole parabólica, paraboloide, gente, o nome, desculpa, porque realmente é um nome grande e às vezes quando eu vou citar, eu me confundo, certo? E ele, e quando ele se cruza, quando ele se encontra nesse ponto, que é o que irradia, ele sai externamente fazendo esses grandes arcos com esses pontos, tá, das extremidades, são os pontos mais altos, e é interessante ver que as águas, a drenagem desse telhado, tá, eles correm para esse ponto central, onde é feito todo o caimento ou também nesses outros pontos que vocês estão vendo, quadradinhos de captação da água, eu estou terrível hoje com os termos, certo? É se encontrando nesses pontos aqui, tá? Pode passar. E aqui eu gosto sempre de resgatar a documentação da arquitetura, os desenhos originais dos profissionais, dos arquitetos, né? Porque aí a gente vê o que que eles estavam pensando, o que que eles estavam desenhando, criando. Minha gente, olha esse desenho, olha esses pilares em V. Aí, eu sou muito fã do Oscar Niemeyer, admiro o trabalho dele demais, é o nosso mestre, mas os pilares em V, desenhados por Niemeyer em Brasília, em várias obras cariocas, paulistas, pelo Brasil afora. Olha a candela, desenhando, né, prestando esses pilares em V. É por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz, ah, os pilares em V, tá? Ou fechado, ou aberto, foram criação do Niemeyer. a gente tem que ter muito cuidado, porque o vocabulário plástico formal, tá? Ele é pesquisado e ele é estudado por muita gente. É como você fazer uma frase, né, e dizer, ah, criei a frase, ah, é minha, né? Então, quer dizer, o direito autoral daquela forma tem que pesquisar. É como o telhado também, asa de borboleta, que é o telhado que chama em espanhol ala de mariposa, que é aquele telhado de duas águas que cai por centro. A gente, ah, Niemeyer usava demais, a escola carioca. Gente, mas o telhado asa de borboleta foi criado, sabe por quem? Por Le Corbusier, numa obra no Chile, em 1929. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as autorias e é por isso que eu reforço que o Pilar, em V, as formas curvas não são apenas qualidades vinculadas à plasticidade da arquitetura de Niemeyer, que é uma estrela máxima, né? Nem desmerecendo o nosso grande arquiteto brasileiro, mas as formas curvas já estavam, sim, sendo estudadas por engenheiros e arquitetos ainda fora. Então, isso é importante que a gente reconheça. Pode passar. Professora? Oi. Oi, Fábio. Não, eu gosto de fazer algumas observações aqui, rápido. Daí a gente vê a importância, por exemplo, da disciplina, por exemplo, de espaço, forma e plástica, onde a gente trabalha com essa questão de plasticidade, com os palitos, por exemplo, de picolé, de churrasco e de folhas também. Outra coisa é que esse arredondamento, por exemplo, ele já, a gente não pode dizer nem também que foi ele que inventou assim, porque, por exemplo, já tinha na obra do Gaudí, por exemplo, essa parte arredondada que talvez, eu não sei se você viu como influência para ele. Sim. E outra coisa também é que eu lembrei, trazendo aqui mais próximo da minha realidade, que o Marrocos Aragão, eu não sei se a senhora conhece, lá do Ceará, ele fez a rodoviária de Fortaleza, não sei se a senhora já foi na rodoviária de Fortaleza, ele fez com base nisso, nas parabolóides hiperbólicas, ele fez, tipo, as árvores de manga, os pés de manga, e no meio ele colocou a parte da iluminação zenital também, é toda baseada nisso também, até o escoamento da água é baseado nisso que a senhora falou, a importância daqui próximo de nós, que foi no início dos anos 70 que ele fez a rodoviária. Ele, com certeza, influenciado pelos mestres, porque tem as escolas de estrutura da Alemanha, do Freiotto, dos suíços, certo? Tem vários estudos de forma e estrutura, certo? Como Félix Candela, Eduardo Torojas, Nervi, que a gente estudou, certo? entre tantos outros, tá? Que já, ó, pesquisavam. Essa produção, Fábio, que você falou do arquiteto que projetou a rodoviária que será, certeza foi influenciado por esses, né? Porque Niemeyer, Le Corbusier, todos foram influenciados. Isso no início do século XX. Você imagina agora. Então, assim, e tem o livro aquele do Sistemas Estruturais, do Engel, certo? Ivanilso, tu bota aí aquele título, porque eu acho fundamental a gente ver que aquela coisa, quem projeta a forma, projeta a estrutura. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, certo? Porque essa, a importância da gente pensar dessa forma. E aí a gente está vendo resultados também, né? E fachadas desse estudo para o restaurante. Pode passar. E aqui, vejam só, essa obra que eu estou mostrando em cores, sabe o que é isso? Não é o restaurante, os mananciais de México. Essa obra é uma obra de Calatrava, na Cidade das Artes, em Valência, feita agora no final do século XX, começo do século XXI, a Cidade das Artes. Então, o que que o Calatrava fez? Santiago Calatrava, que é esse arquiteto que está conversando com o Candela, que é esse senhor de óculos, certo? E o Calatrava novinho, aí na foto, foi visitar a Candela e ele faz uma releitura da forma daquele restaurante. Ele pega aquela forma, ele faz uma licença plástica e ele, eu achei muito legal o ético da parte do Calatrava, porque, tipo, ele pede autorização, digamos assim, ao mestre dele a repetir a forma, só que usando uma nova materialidade, o concreto hoje, que tem mil tipos, mil sistemas tecnológicos, tem um concreto branco. e Calatrava, gente, o Sejão Vental 5 também fez engenharia e arquitetura, tem doutorado em estrutura, por isso que ele faz essas obras com tanto conhecimento de causa. É importante, né, essa licença poética, arquitetônica e construtiva ao mestre. Gente, ter influência não é vergonhoso, você fazer uma releitura não é vergonhoso, isso a gente chama estudos correlatos, estudos de caso. Não é que você vá copiar, mas ter uma boa influência é saudável e desde que você assuma essa influência como Calatrava fez, né, e registra isso em suas obras. Porque se ele fosse projetar essa forma e não fazer referência ao Candela, aí seria o o o o né, pode passar. E aí outra eu achei interessante, porque como Calatrava faz uma licença poética ao mestre Candela, tá certo, para projetar hoje as obras que estão construídas, né, tem duas décadas no máximo, que são as obras do Palácio das Artes e Cultura de Valência na Espanha, Candela, na época, fez uma licença, pediu uma licença, poética, construtiva e formal, sabe a quem? A Nervi, porque essa forma que vocês estão vendo, na aula passada, quando a gente estudou, os estados, lembram? de futebol italianos, que em Florença, em Ravenna e em Roma, tá, o Nervi tinha feito uma forma muito similar ao que Candela vai projetar para as Olimpíadas de 1968 que ocorreram no México, em DF. DF é Distrito Federal do México, que é a capital do país, né, a gente chama DF, tá, e Candela, ele, ele com uma influência muito forte do Nervi, tá, do Pierre Luiti Nervi, aquele italiano que nós estudamos, que fez essa forma, só que todo em concreto armado, como vocês lembram, ele faz, tá certo, uma estrutura mista, o que é uma estrutura mista? A base desse edifício, um grande ginásio poliesportivo, coberto, é em concreto armado, e a cobertura é com estrutura metálica, tá, e as telhas com um material completamente novo, que é madeira encoberta com cobre, tá, pra ficar impermeável, não dá infiltração, e também um efeito plástico, né, incrível, tá certo? Mas, ele tira partido da forma criada, né, pelo Nervi, pra projetar esse grande edifício, e é, ele, ele trabalha já com uma outra forma, que é a forma geodésica, tá certo? Que é essa cúpula, aqui, tá, é uma forma de geodésica, certo? Com essa cobertura em cobre, vamos vendo a seguir. E aqui, é, eu acho legal a gente pegar essas imagens do processo construtivo, né, porque eu acho que pra você entender um edifício, você tem que ver como ele é construído. Como vocês sabem, meu doutorado é em projetos arquitetônicos. Eu, durante mais de 20 anos, tive escritório de arquitetura, e eu sempre projetei e construí, sempre. E, assim, eu acho que é na obra, errando, acertando, que a gente aprende, tá certo? E é importante, eu sempre digo pros meus alunos de projeto, que tudo que a gente desenha, tudo que a gente projeta, a gente tem que imaginar construído. Como isso vai se segurar? Como é que isso vai se manter? Como é que isso vai ser feito, construído? Com que materiais? Por isso é que a gente, antes de projetar uma forma, ah, eu vou fazer uma casa, eu quero que ela fique assim, eu tenho que pensar como ela vai se sustentar, como ela vai se, né, estruturar. e é por isso que eu sempre mostro pra vocês a obra desnuda, certo? Ou seja, ela na sua estrutura, ela sem suas peles, ela enquanto sistema ósseo, estrutural. Isso é tectônica, tá? Isso é construção, isso é arquitetura. Vocês estão vendo aqui, pra vocês entenderem, tá? que os pilares que funcionam como contrafortes, lembram dos contrafortes góticos, que ficavam, tipo, apoiando as catedrais pra não cair, são braços, né, que pressionam aquela estrutura pra segurar, como se fosse braço segurando, né, o edifício. Então, ele cria esses contrafortes em concreto, tá certo? que vão sustentar, estruturar, uma, é, treliças, tá, metálicas em aço, em ferro, pra, entre elas, ter a cobertura em cobre. E pra isso, ele trabalha com esses pilares em forma de V, tá certo? Que vão se dimensionando de acordo com um vão que elas vão ter que vencer. Pode passar. E aqui, a gente vê um detalhe, certo, dessa cúpula. Só pra a gente não esquecer, esse textozinho aqui, que eu coloquei, a planta do edifício é circular com uma cúpula geodésica, composta por quadros que abrangem um vão máximo de 160 metros e cobrem essa área 27 mil metros quadrados. É muita coisa, minha gente. 27 mil metros quadrados. A cúpula, ela é composta de paraboloides hiperbólicas. Lembra aquelas paraboloides hiperbólicas que ele fez na igreja, no restaurante, em concreto? Aqui, ele faz mini paraboloides hiperbólicas comparadas com aquela, só que usa outra materialidade. Usa lâminas de madeira revestidas revestidas com cobres. Gente, isso é uma novidade incrível no meio tectônico, arquitetônico. Certo? Porque vocês vejam a escala disso, dessas peças. Vejam aqui os homens trabalhando aqui nessas coberturas. E mais uma vez eu friso. 1968, e oito, minha gente. Quantos anos atrás? Então, assim, mais de 50 anos atrás. Então, esse senhor, esse arquiteto, esse construtor, como ele gostava de ser chamado, Félix Candela, merece todo o nosso respeito, foi o seu mérito de criatividade, de inovação, de construção, de materialidade, e sua genialidade por estar pensando, fazendo uma obra dessa envergadura numa época que não tinha plataforma BIM, não tinha sistema computacional nenhum, tudo feito à mão. Certo? Pode passar. E o resultado, né, é essa planta curva com essa cúpula geodésica, que foi uma das primeiras cúpulas geodésicas depois, na arquitetura contemporânea, a gente vai estudar em Paris, né, que projetaram no Parque Lavillette museus com estrutura geodésica, usando aço, vidro, espelho, mas o Candela na década de 60, já estava projetando, né, inventando materiais, sistemas construtivos para dar certo. Então, aqui está errado, não é arquiteto mexicano, ele se naturalizou ao mexicano, né, ele acabou tendo a cidadania, mas ele é espanhol, só que viveu muito tempo no México, como eu disse, ele vai sim, tem essa licença poética construtiva, formal, do Nevi, do Palácio dos Esportes, mas ele inova completamente ao trazer essa nova materialidade. Eu acho que é um dos últimos slides dessa parte do Candela. Lucas? Então, aí é uma vista geral do resultado, né, e a gente pensa que tudo isso foi, assim, uma inovação arquitetônica, construtiva, formal, tá, e de uma obra que entrou para a história da arquitetura, tá certo? E das tecnologias. Eu acho que encerra, pode passar. Aí outro detalhe, e o detalhe, aqui, tá vendo? Vejam bem, opa, Lucas, aqui a gente vê, você fica pensando, mas que material é esse? E parece um aço cortém de hoje, né, mas na verdade é cobre, revestina as placas de madeira. A gente vai agora passar o outro arquiteto, tá certo? Que eu trouxe para vocês, engenheiro civil, Eduardo Torojas, que é um espanhol também. Hoje eu estou só de espanhóis, se bem que o Candela é mais mexicano do que espanhol, porque ele acabou tendo cidadania mexicana. Eduardo Toroja, gente, eu fiquei encantado, encantada, né, com ele, certo? Em 2018, eu estudando tectônica, eu comecei a mergulhar no mundo da tectônica, além do Frempton e outros autores, certo? E para entender o que era tectônica. E cheguei ao Eduardo Toroja, e fiquei impressionada com o trabalho dele, que mistura arquitetura, tecnologia e construção, certo? Esse senhor, tá, nasceu em Madrid, também, como Candela, só que ele era mais velho do que Candela, Candela nasceu em 1910, ele nasceu no final do século, em 1899, mas faleceu cedo, com 62 anos, né, em 61, ele faleceu. E ele teve um reconhecimento muito grande em vida, tá certo? Ele foi engenheiro de caminhos, fez canais, portos, foi professor, construtor, investigador espanhol, tá certo? Tudo, ele foi. Ele dizia que antes do cálculo estava a concepção, ele dizia que não nasce do cálculo, e é isso que eu acho estranho quando a gente, na arquitetura, botam os alunos para fazer estrutura e fica botando vocês para fazerem fórmulas, calcular viga, pilar, quando, na verdade, vocês deviam estar fazendo experimentos formais estruturais para conceber a forma como eles faziam, fazendo maquetes, protótipos, para ver a viabilidade daquilo e depois calcular, certo? porque o modelo matemático, ele vem depois do modelo plástico, formal, certo? E eu aprendi isso com esses mestres, tá? E ele usava, aqui, como vocês estão vendo, novos métodos de análise estruturais para a época, com modelos reduzidos, maquetes, tá? Para ver o comportamento estrutural. Eu acho isso muito legal. essa coisa que se faz um pouco em forma plástica e função, né, da disciplina do curso, e também projeto 1, né, que a gente estuda projeto e estrutura. Ele, ao lado de Malhar, que é um suíço, Fresnet, francês, e Nervy, italiano, ele é considerado um dos quatro engenheiros mais influentes do desenvolvimento técnico e estético do concreto na primeira metade do século XX, certo? Ele teve, assim, um papel fundamental. Esses outros, eu nem estou entrando no mérito deles, Malhar e Fresnet, mas também são muito importantes. Eu tenho material sobre eles, depois eu posso até passar para vocês, porque eles também foram precursores em vários experimentos. Olha só, Eduardo Toroja, certo? Toroja, porque o R, Toroja, e o J, Ra. Então, Eduardo Toroja. Quando eu fui morar em Barcelona, eu tinha muita dificuldade em falar Toroja, porque a gente lê Torojas, mas não é, é Torojas, certo? E o Eduardo Torojas, hoje, tem uma fundação em Madri, que eu fui lá visitar, certo? fica distante do centro de Madri. Mas eu fiquei tão curiosa para visitar, para conhecer, porque tem uma biblioteca, é uma fundação de pesquisa, muito importante na parte de pré-fabricação. Viu, Ivanilson e Lucas? Para pesquisa, tem que entrar e estudar. Eduardo Toroja, fundação. Inclusive, tem bolsas para intercâmbios de pesquisadores. é bom ver isso no futuro. E, assim, Eduardo Toroja tem obras publicadas, inovou em formas, está certo? E só para vocês terem uma ideia, ele projetou, projetou e construiu, porque, naquela época, como até hoje, engenheiro e arquiteto, a gente, engenheiro, pode projetar, e arquiteto pode construir até um limite de pavimentos, certo? Tem uma relação. E tem muito engenheiro sensível à questão plástica formal. No exterior, tem esses que eu estou mostrando e no Brasil tem um que é fantástico, que é Joaquim Cardoso, que trabalhou anos com Niemeyer, certo? E que possibilitava as formas do Niemeyer. Então, assim, pode ter certeza que atrás de um grande arquiteto, um grande, ou o próprio arquiteto tem uma formação técnica, ou ele tem um grande engenheiro e muito sensível atrás, porque senão não faz, certo? O Toroja, ele projetou Hipógnito de Zarzuela em Madrid em 1935. 1935. Eu separei essa obra porque eu sou apaixonada pela solução que esse profissional fez, certo? O Tribunal Recoletos, também em Madrid, Mercado de Algeciras, em Cuba, fez também obra lá, fez o Aqueduto de Tempo, uma igreja e também outra em Ripargasona, certo? Aqui vocês estão tendo algumas imagens do mercado de Algeciras, de Zarzuela, que a gente vai ver, tá certo? De Recoletos, que é essa obra que eu falei há pouco, e dessa caixa d'água com essa forma de cálice, de flor de lótus. Olha, gente, esses arquitetos, esses engenheiros, eles trabalhavam com formas, fazendo analogias, analogias. O que são analogias? São sinônimos de influências da natureza, como a gente tem falado aqui, tá certo? Então, ele, esse clube de Caracas, por exemplo, ele cria, certo? Em 56, quase paralelo ao Candela, certo? Vejam que eles eram contemporâneos, ele cria essa casca, né? Só que tem umas formas mais leves, mais sutis, certo? Mas eu vou ver muito isso em Vila Nova Artigas, no Brasil, usando essa influência, vou ver em Paulo Mendes da Rocha com esse apoio, em Niemeyer, tudo bebendo nesses mestres. pode passar. E essa coisa, esse livrinho que eu tenho até ele escaneado, é um livro, assim, muito interessante, tá? Que eu também indico para a leitura de pesquisa nessa área, razão e ser dos tipos estruturais. Isso é fundamental para as pesquisas da gente no grupal, que estuda sistemas pré-fabricados, tectônicos, tudo mais. Esse livro tem PDF na internet, certo? Ele já foi reeditado, é um clássico, e aqui tem todo o pensamento de Tororra sobre a importância da estrutura, da leveza, dos pré-fabricados na construção. É fundamental essa obra. Pode passar. É um clássico. Tanto que ela foi reeditada, ela foi, a primeira edição dela foi de 1957, e ela já teve várias reedições, como essa última imagem, que eu mostro a capa de 2007, certo? Ele fez também uma outra versão em inglês, né? Que é esse do meio, porque esse livro, gente, foi traduzido para todos os países. Foi assim, a Bíblia de quem queria inovar formalmente e plasticamente. Lelé, Niemeyer, todos nossos, todos, 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 todos. Entende? Era assim, a sensibilidade. E aí a gente vai ver algumas obras, como esse mercado de Algeciras, que fica no sul da Espanha, já perto, no limite, com o canal, né? Que vai para Gibraltar, ou que vai para o Marrocos, o Estreito de Gibraltar. Pode passar. E aí vem para a obra-prima que eu trouxe, assim, para a gente ver. E eu quero que vocês fixem bem essa obra, porque vocês vão fazer muita, vão ver muita semelhança com o que Niemeyer fez, né? Em obras, em toda a sua vida, com essas abóbadas que ele cria, tá? Para essa cobertura. Essa obra, ela foi projetada por uma equipe coordenada por ele, por Torojas, né? E sofreu remodelações em 2005, 2008. Foi desenhada em 1934, construída de 35 a 41, né? muitos anos de construção, tá? Pode passar. As imagens que tem nessa plataforma anteriormente do slide, tá? São fantásticas. É um trabalho magnífico, tá? Tá aqui, olha, nessa plataforma arquitetura, tá? E com as fotos, gente, que você fica, assim, impressionado do, como o fotógrafo conseguiu captar, né? Essa arquitetura e o lugar. Tu volta, Lucas, por favor. Aqui, na dimensão espacial, né? É o lugar no qual ela está inserida, que fica numa zona afora, no entorno de Madrid, que é Zazuela, é um hipódromo. O que é um hipódromo? É onde tem corridas de cavalo, tá? É tipo um jockey, tá? E tem, gente, a parte de arquibancadas com grandes balanços e com uma leveza estrutural, que a gente fica impressionado. A relação dessa arquitetura com o lugar é uma coisa incrível. Ela dialoga com esse lugar na escala, na forma, né? Com essas montanhas ao fundo, que na época de inverno nevam e a forma ele fez a... usou até a cor branca para dar a leveza maior ainda. Pode passar. O espaço, né? Da arena, tá certo? Onde a gente tem as arquibancadas que vocês estão vendo e lá ao fundo, à esquerda, a coberta, né? Do hipódromo, onde as pessoas assistem esses espetáculos. Pode passar. Aqui, um ângulo onde a gente vê a leveza desses três platôs, digamos assim, onde vão ter o jogo de arquibancadas. São três setores e cada setor segue coberto com essa casca de concreto levíssima, com um balanço enorme, entende? E sem pilar nenhum, só apoiado, né? Como se fosse... Lembra um pouco a Ivanilson, o sistema estrutural que a Premol pesquisava, né? Só que essa aqui, uma roja cem vezes maior, né? Um pilar único, tá? Com esse grande balanço. Então, assim, é importante a gente ver como essa indústria, né? Hoje, em Campina Grande, eu passei até há pouco tempo, eu vi que tem pré-moldados, pré-fabricado rocha. Entende? Que é interessante até que ver que ponto, até ver as influências de uma empresa na outra, de quem busca, onde vai, beber, para projetar essas novas formas pré-fabricadas, certo? Então, vejam, e que tem, fora essas essa cobertura, que ela tem uma parte que avança mais, criando grandes beirais, né? Sutilmente, esses pilazinhos aqui, de apoio e também de deságue, pode passar. Aqui, a gente vê a... que lembra um pouco, assim, as praças de touro, né? Que são as praças de touro, de touradas, com esses arqueados meio árabes e que estão muito presentes na cultura espanhola, pela Península Ibérica toda, que influencia árabe, né? Na arquitetura branca, que os árabes tiveram ali muitos anos, séculos. E aí, essa parte de baixo, essa galeria toda com essa arcada, tá? Onde aqui tem os apoios, restaurante, bares, banheiros. é como se fosse um estádio de futebol, né? Só que com outra pegada. E aqui, a parte de arquibancada, né? Com essas coberturas e lâminas. Pode passar. Um detalhe, vejam que ao final a luz entra indiretamente, pode passar. Olha só a leveza dessa forma, né? Parece uma folha de papel dobrada com uma asa de borboleta, muito sutil, tá certo? Mas é impressionante o vão desse balanço. E também eu acho bonito como eles trabalharam a forma dos fechamentos laterais. A fachada limpa, cega, minimalista. Em 1934. 1934. Pode passar. Vejam o que é uma boa arquitetura. a boa arquitetura, ela é clássica, ela é atemporal, certo? E isso é um resultado. Pode passar. Olha só a leveza. Você jura que é uma arquitetura contemporânea, né? E tão limpa. Olha isso. Olha o detalhe das arquibancadas, que hoje os arquitetos contemporâneos, os nórdicos, usam muito esse tipo esse tipo de escadaria que você, ao mesmo tempo que a escadaria é arquibancada, né? O degrau intermediário, e olha os planos, os ângulos de visão que uma solução tão acertada, tão limpa, acarreta. Pode passar. Olha só isso. a leveza, a luz indireta, a textura do concreto, a forma tal e qual. Pode passar. Olha a limpeza, o resultado plástico. Opa, Lucas. O resultado plástico, né? E formal, tá? Do jogo, da luz que entra e valoriza a forma do concreto adotada nessa solução. Pode passar. É tanto belo externamente quanto internamente. E toda verdade arquitetônica, né? Que é até que tônica do concreto, da forma, está à mostra. Pode passar. E quem quiser estudar mais Torojas, né? Entra no site da fundação, certo? Que lá vocês vão ter os livros, vão ter as obras, vão ter os links e podem explorar mais ainda, né? Esse personagem. Pode passar. Lá na fundação, eu acho linda essa logomarca, é a logomarca da fundação. Eu acho, assim, sinônimo do que é a obra de Torojas. Essa forma nunca saiu da minha mente, da minha memória, porque ela, ela é a estilização da solução plástico construtiva da de Zarzuela, que ele transformou em logomarca da sua fundação e do seu museu, que funciona nesse edifício, que é enorme, pode passar. Eu estive lá visitando e é impressionante o tamanho da obra e lá também, nessa, onde funciona essa fundação, ele fez vários experimentos construtivos como esses que a gente está vendo, tá? presentes. É difícil chegar lá, é bem complicado, porque é uma área, assim, de difícil acesso. Os experimentos, né? E eu acho interessante porque ele criou clarabóias, né, na interseção de dois jogos de abóbadas para ter essa iluminação indireta no espaço. Quem fez muito isso foi Lelé, né, nos centros de Saracubixec, das obras contemporâneas do Lelé, pode passar, só que ele usa outra materialidade. e ele intervém num edifício antigo com a parte nova. Já é o tipo de intervenção no patrimônio edificado. Existia essa construção antiga e ele cria essa estrutura, né, em concreto, com aço, dialogando, que aparece sutilmente no final aqui que vocês estão vendo, né, em segundo plano desse edifício. Pode passar. Aí está o resultado, né, que fica uma iluminação indireta, o edifício histórico. Pode passar. E tudo isso, gente, de uma forma muito precursora. Tudo isso nos anos 30, 40, do século passado. Vejam como nossa arquitetura evolui, né, mas as formas existem, o que muda são os materiais, as tecnologias. Pode passar. Professora, queria fazer uma pergunta. nessa época já havia alguma discussão sobre patrimônio, sobre a conservação da arquitetura, enfim, me chamou a atenção quando a senhora falou. Não havia. Não havia. A discussão sobre patrimônio, certo, ela, ela é relativamente nova. nova. Tinha uma discussão na França, certo, no século XIX, começo do século XX, tá certo? E se ganha força, ganha força, com o Violet Leduc, que eu falei, certo? Mas, não existia nos anos 30, nos anos 30, 40, não existia o que existe hoje, sobre a conscientização, a legislação, as cartas patrimoniais, porque a base do pensamento, o aporte teórico da preservação são as cartas patrimoniais, que são resultantes de eventos científicos, que fizeram a carta de Veneza, a carta de Atenas, a carta de Burra, a carta de Cracóvia, a carta de Itagiu, são várias, e tem mais antigas, a de Atenas, depois a de Veneza, mas tudo era muito incipiente, tanto que, sabe o que aconteceu, Evandro? Muitos patrimônios, muitos acervos, muitos bens imóveis foram descaracterizados, destruídos, por falta dessa proteção, inclusive na Europa, certo? Assim, e além disso, teve um problema, assim, a gente falando do mundo europeu, porque o mundo oriental, a gente tem pouco acesso à informação deles, certo? Aí, o que a gente se baseia mais é no conhecimento europeu, tá? Que é a base do brasileiro, ele, ele somente é no, nos meados do século 20, do século 20, depois da segunda metade, a coisa fica mais forte, entende? Por causa das cartas patrimoniais, da consciência, mas, por exemplo, o Coliseu, o Coliseu era uma vacaria, muitas coisas foram roubadas, as guerras europeias, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, bombardeavam tudo, e eu fico pensando o que acontece também hoje nos países árabes, né? Eu me lembro que o Iraque, esses países onde tem os radicais terroristas, eles detonam os monumentos, assim, uma falta de consciência, né? Agora, e ele, eu acho admirável que Tororra, mesmo sem ter a preocupação, a legislação, em preservar, naquela época, ele preservava, porque, quando a pessoa tem consciência, não precisa nem de lei, não precisa nem de carta patrimonial, ela mesma preserva, independente de ser obrigatório, porque ela vê valor naquilo, entende, Evandro? Então, a coisa é assim.